Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um projetor caseiro usando um saquinho plástico, uma caixa de papelão e uma lanterna. Então pra começar eu peguei esse saquinho com lacre e cortei tanto a parte superior dele quanto as laterais, pra ficar duas folhinhas de plástico. Eu comprei esse saquinho bem baratinho em uma loja de embalagens mesmo. Depois eu peguei esse desenho da internet, imprimi numa folha A4 mesmo e coloquei a folha de plástico por cima dele. Aí eu peguei uma caneta permanente e reproduzi o desenho. Bem simples mesmo, porque gente, eu nem sei desenhar, então foi algo muito fácil de fazer. Se eu conseguir, você também consegue. Aí depois que o desenho ficou pronto, eu peguei a caixa de papelão e desenhei o tamanho exato dessa folha de plástico onde tá o desenho. Peguei um estilete e cortei exatamente o retângulo onde vai ficar a folha. Depois eu coloquei o desenho na frente desse buraco, utilizando fita crepe. Deixei bem presa essa folha de plástico, tá gente? Eu coloquei fita em todas as laterais pra ficar bem firminho e bem esticado. Hora da gambiarra. Pra colocar a lanterna dentro da caixa, eu coloquei outras caixas que eu tinha pra dar suporte e ela ficar na altura do desenho. Assim, eu consegui fazer com que fosse projetado o desenho na parede. E olha essa dica, pra você ter um controle da projeção do desenho, você pode aproximar ou afastar a caixa da parede. Aí eu comecei, então, passando o lápis, contornando todo o desenho que tava sendo projetado. E pra finalizar, eu utilizei essa caneta posca, na cor preta. Eu utilizei só uma caneta mesmo. Sobrou ainda muita tinta. Aí eu fiz todo o contorno, seguindo o rabisco, né? Feito com o lápis antes, que depois eu apaguei o lápis também. E também engrossei algumas linhas. Eu preferi fazer assim pra dar um acabamento melhor. E ficou assim o meu desenho na parede. Se você gostou dessa dica, curta e compartilha esse vídeo.